Olá, eu sou Carla Vattier e estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, que é produzido e coordenado pela SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. No programa de hoje, vamos falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o Cartão Reforma, a Operação Rodovida, entre outros assuntos. Já está no estúdio aqui com a gente o ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Olá, ministro, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Olá, Carla, bom dia. Muito prazer em estar aqui contigo participando. Bem, você que nos acompanha também pode participar e envia suas perguntas para o facebook.com.br Palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. Ministro, a gente já tem a nossa primeira emissora de rádio na linha, Brasília, Rádio Nacional. Meu colega Walter Lima. Olá, Walter, bom dia pra você. Qual é a sua pergunta? Olá, Carla, bom dia também pra você. Apenas citando também que além da Nacional de Brasília, também no ar e também neste programa, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Sulimões. Os cumprimentos ao ministro Alexandre Baldi, já direto aqui na pergunta, ministro. Se o próprio Estado, ministro, reconhece que em nosso país ainda é alarmante o número de pessoas que morrem no trânsito, o que se espera do Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito, aprovado recentemente no Congresso Nacional? E mais, era o que faltava para frear nossa estatística, que registra mais de 40 mil mortos por ano nas nossas estradas e rodovias? Bem, Walter, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes que estão conosco. Para dizer que o programa que fomos colocados aqui em vigor na semana passada, a Operação Rodovida, ela visa conscientizar os motoristas para que nós tenhamos a redução do nível de acidentes. E com certeza a legislação que foi colocada, sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, também contribui para que haja, sim, uma conscientização, que é o que precisamos para dar cada vez mais uma noção àqueles que estarão andando pelas vias em todo o Brasil e também às punibilidades cada vez mais restritivas, cada vez mais fortes para que os motoristas entendam que podem se divertir, podem dirigir, tenham responsabilidade e, fundamentalmente, se beber, evite e não dirija. Walter Lima, mais alguma pergunta? Vamos ver, Carla. Ministra, no país reclama-se muito da prestação de serviço na rede pública de saúde e, como resposta, a população fica sabendo pelas autoridades que é necessário ter mais profissionais que atuem na área entre os quais médicos. No entanto, estatísticas indicam que nos países que investem em saneamento básico, a população adoece menos. Pergunto, nesse sentido, o tamanho do recurso que o Brasil investe para levar água e esgoto, entre outros serviços relacionados a saneamento. É suficiente para alcançar a meta da instalação desses equipamentos em 100% dos municípios num espaço de tempo razoável, ministro? Veja bem, Walter, nós temos um desafio enorme que é levar o saneamento básico a todas as famílias brasileiras. Temos um nível muito maior, muito mais presente de saneamento nas regiões sul e sudeste do país e muito menor nas regiões nordeste, especialmente norte do Brasil. O governo federal lançou o programa Avançar Saneamento Básico para que nós possamos conceder, conceber recursos, seja oriundos do orçamento, seja oriundos do FGTS, para que os municípios não somente investam no saneamento em si, mas que também no plano municipal de saneamento, que é muito importante para entender os desafios, realizarem bons projetos e obterem recursos para que nós possamos, ao longo dos próximos anos, vencer este enorme desafio que é levar o saneamento e que você disse algo muito correto. Cada real investido em saneamento básico evita-se o dispêndio de R$ 4 a R$ 5 na saúde pública dos cidadãos brasileiros. Obrigada a participação de Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. E agora a gente segue até Curitiba, no Paraná, Rádio Banda B 550 AM. A pergunta é de Luiz Henrique de Oliveira. Olá, Luiz Henrique, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia, ministro. Alexandre Baldi. Ministro, a minha pergunta vai com relação à região metropolitana de Curitiba. Muitos dos investimentos ficam focados na capital e há também na região metropolitana um crescimento desenfriado aqui da população. A gente percebe isso muito. Até invasões acaba acontecendo, foco de criminalidade também. E há muita até reclamação por parte de alguns prefeitos, de algumas administrações municipais com relação a números populacionais do IBGE, que acabam afetando a chegada de recursos para essas cidades. Qual que é o planejamento para ir para 2018 com relação a essas áreas, né? Falando da região metropolitana de Curitiba e também de outras que existem aí no nosso país. Bem, Luiz, é muito importante a sua pergunta no sentido de que tenhamos cada vez mais interiorizados os investimentos. Os pequenos municípios têm tido cada vez maior desafio e dificuldade em realizar projetos e planos municipais, seja no âmbito do Ministério das Cidades, planos para a mobilidade urbana, planos para o saneamento básico, saneamento ambiental, seja para o abastecimento de água, seja para o tratamento e esgotamento sanitário, enfim, ou para os projetos de habitação. Nós temos cada vez mais colocado à disposição, no plano do governo federal, no âmbito do avançar, a capacitação dos pequenos municípios. E o nosso foco é justamente que os municípios até 250 mil habitantes possam ter as condições técnicas de realizarem bons projetos e de acessarem a recursos disponíveis que já estão, seja na área de mobilidade urbana, para pavimentação asfáltica, para construção de vias ou de melhoria de vias de acesso, para redução de tráfego, redução do trânsito no dia a dia, ou seja, para o saneamento ambiental, no abastecimento de água e esgotamento sanitário. É um foco do governo federal tratar especialmente aos pequenos e médios municípios que o bom planejamento, com bons projetos, conseguiremos realizar investimentos importantes. Luiz Henrique, mais alguma pergunta para o ministro? Sim, Carla, mais uma pergunta. Ministro, recentemente, até antes do senhor assumir a pasta, houve aqui um anúncio no início de novembro, com relação ao saneamento, investimento em saneamento para Curitiba, e agora a gente até... e também da linha verde, a linha verde que já teve um... que é uma das principais linhas de acesso para Curitiba, para as estradas, para as rodovias, para a região metropolitana, e esses recursos foram liberados. Qual que é a perspectiva de liberação de recursos para Curitiba, para a região metropolitana, para todo o estado do Paraná, para 2018? Qual é o foco do governo federal nesse... que pode... muito provavelmente será o último ano do mandato, até que outra administração assuma? Então, você citou muito bem um dos maiores projetos que o governo federal hoje possui no Brasil, na área de saneamento, é no estado do Paraná. Na semana passada, assinamos o contrato com o governo do estado, liberando para a Companhia Estadual de Saneamento quase um bilhão e trezentos milhões, que serão investidos em aproximadamente setenta municípios no estado. Isso representa investimentos na área da região metropolitana e em todo o estado. Ainda assim, investimentos na mobilidade urbana estarão sendo liberados no início do ano de 2018 para que em todos os municípios que consigam acessar, que tenham projetos, possam realizar esses investimentos e também na área da habitação. Também teremos investimentos importantes da habitação do programa Minha Casa Minha Vida, seja para a região metropolitana de Curitiba, seja para os demais municípios do estado do Paraná. Agradeço a participação de Luiz Henrique de Oliveira da rádio Banda B 550 AM de Curitiba, no Paraná. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o ministro das cidades, Alexandre Baldi. Estamos ao vivo também pela página do Facebook e do Ministério das Cidades. E ao final do programa, o áudio estará disponível no site da Rede Nacional de Rádio. A nossa próxima participação é de Goiânia, Goiás. Está na linha com a gente, Segismar Júnior, da rádio Aliança 1090 AM. Olá, bom dia para você. Olá, bom dia a todos. Ministro, no último dia 19, a Câmara dos Deputados aprovou a emenda que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Qual a importância disso na prática? Que tipo de ações deverão ser realizadas após a sanção da Presidência da República? Segismar, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É realmente muito importante que tenhamos cada vez mais levado ao conhecimento de todos os que dirigem, conduzem veículos automotores por todo o Brasil, as condições da legislação de trânsito brasileiro. E esta alteração que foi realizada na última semana, sancionada pelo presidente Michel Temer, ela avisa justamente que tenhamos mais punições àquelas condições onde são as vítimas fatais. Nós temos cada vez mais criado programas, operações para conscientizar os que dirigem, que conduzem esses veículos pelo trânsito e essa lei que está em vigor e que nos próximos dias, com o seu prazo de quarentena, que entrará em vigor a população que conduz os seus veículos, realmente dará aí uma condição de punição mais forte para os condutores que gerarem vítimas em acidentes fatais. Segismar, mais alguma pergunta para o ministro? Sim, ministro, atualmente, de acordo com as estatísticas, 34 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e cerca de 50% dos brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. De fato, são números desafiadores. De que maneira sua gestão deverá lidar com esses problemas? Olha, nós estamos aqui com um programa importantíssimo que é o Avançar Saneamento, buscando investir aproximadamente R$ 7 bilhões no ano de 2018. São investimentos expressivos na área de saneamento ambiental para que consigamos vencer os desafios desses números alarmantes, como você mesmo citou, para que possamos, a cada ano que se passa, que o governo federal promova a melhoria do saneamento em todos os municípios brasileiros e ainda faremos, provavelmente, a mudança da legislação do Congresso Nacional para que nós possamos, sim, melhorar as condições de investimento, de captação por parte das companhias estaduais de saneamento e ainda conseguir promover que os municípios, os prefeitos municipais, possam, sim, também serem competitivos na atração de investimentos, sejam por parcerias público-privadas, que é um dos objetivos do programa Avançar, atrair capital privado onde não há capacidade do sistema, do setor público, por investir ou realizar condições para que o setor público, seja o município, seja o Estado, possam promover investimento para que o saneamento chegue ao serviço das residências das famílias brasileiras. Agradeço a participação do Sejismar Júnior da Rádio Aliança 1090M de Goiânia, Goiás. Ministro, agora a gente segue até Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos conversar com o Júnior Moreira da Rádio Itatiaia. Olá, Júnior, muito bom dia. Qual é a sua pergunta? Bom dia a você, bom dia, ministro. Olha, ministro, o senhor, o governador Fernando Pimentel e outras autoridades aqui sobrevoaram as cidades afetadas pelos temporais no início do mês. Na oportunidade, o senhor disse que alguns recursos seriam enviados aqui para Minas Gerais, seja a Metropolitana, também aquela região de Muriaé, que também sofreu muito com a chuva. Em que pé estão esses repassos? O dinheiro vai vir? Você já pode falar em quantidade de recursos? Bem, Júnior, bom dia a todos os ouvintes de Belo Horizonte que estão conosco neste momento. O governo federal, através de determinação do presidente Michel Temer, já fez a liberação de aproximadamente 14 milhões de reais que já foram encaminhados, seja pelo governo do Estado, seja pelo Ministério da Integração Nacional, pela Defesa Nacional, para dar o apoiamento a todas as famílias que foram afetadas pelos desastres, pelas calamidades que nós presenciamos, eu e o ministro da Integração, na visita que realizamos aos municípios nas últimas semanas, para que possam, assim, após todo o conhecimento das casas, das residências, habitações, das vias urbanas que foram afetadas, que também daremos outro apoio de outros investimentos que serão realizados pelo governo, seja na habitação, seja na melhoria ou recuperação dessas vias que foram afetadas. Mais alguma outra pergunta, Júnior Moreira? Sim, ministro, em 2018, os financiamentos do Minha Casa Minha Vida foram tímidos, né? A gente, inclusive, viu uma dificuldade da Caixa em financiar imóveis, principalmente nessa área de classe baixa, classe média. Como que será 2018? Qual que é a expectativa do senhor, como ministro das cidades, nesse setor de financiamento imobiliário? Olha, é importante nós registrarmos, Júnior, que em 2015 e 2016 as contratações para o Faixa 1, que é o programa que atende a população de baixa renda, foram praticamente suspendidas e que no ano de 2017 essas contratações foram retomadas. O governo federal, através de determinação do presidente Michel Temer, que voltou a investir nos programas do Minha Casa Minha Vida, regularizando todos os pagamentos. Não há atrasos por parte do programa Minha Casa Minha Vida hoje, com as empresas, com aqueles que constroem as habitações por todo o Brasil. E, fundamentalmente, voltou-se a contratar, especialmente para a população que mais precisa do programa, que é a população de baixa renda, com renda familiar em até R$ 1.800, que neste ano já foram disponibilizados 100 mil unidades. Imagina que ficamos dois anos com o programa suspendido nessa faixa da população que realmente mais precisa. E que, neste ano, já 100 mil unidades já foram colocadas nos sistemas de contratação. E, ao início de 2018, mais outras serão ainda disponibilizadas para que os investimentos em 2018 possam ser ampliados e o programa Minha Casa Minha Vida, em todas as faixas, consigam chegar a todos que efetivamente precisam. Obrigada. A participação do Júnior Moreira, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. E hoje temos a presença do ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Participe com a gente. Envie sua pergunta pelo facebook.com.br ou ainda pelo Twitter, no arrobaplanalto. Ministro, a gente já tem participação aqui, então, pelo Facebook. Vou ler aqui a participação do Edinaldo Medrado. O senhor poderia divulgar a seleção das propostas aprovadas do PNHR, pois as famílias e as entidades organizadoras aguardam o resultado. Lembrando que esse aí é o programa de habitação rural, não é isso, ministro? Exatamente. É importantíssimo o programa nacional de habitação rural que, dentre os próximos dias, estaremos publicando a seleção para que possa se contratar. É um modelo de descentralização importantíssimo para atender as famílias que estão no campo, que estão no meio rural, sendo que aproximadamente 88% da população brasileira já vive nos centros urbanos. E este modelo, este programa do Minha Casa Minha Vida e da habitação rural é importante demais para que as famílias no campo possam ter as condições de melhorarem a sua habitação, de construírem as suas casas e um modelo que realmente seja bom, seja qualitativo para a sua moradia e que o governo federal dará, sim, essas condições para que este investimento seja realizado. E agora a gente volta até Goiânia, Goiás. Vamos conversar com o Fernando Souza, da Rádio 99,5 FM. Olá, Fernando. Bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Ministro, bom dia. Aqui quem fala é Fernando Souza, da Rede Ferra Dourada. Como é que está o senhor? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Serra Dourada. Prazer em falar com todos nesta manhã. Ô, ministro, prazer é todo nosso. A gente fica feliz em poder falar com o senhor e fica feliz também em saber aí que temos um goiano, né, ocupando um cargo tão importante aí no governo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Fernando. Tá certo. Ô, ministro, sei que o senhor assumiu agora há pouco, né, pouco mais de um mês. E eu queria saber do senhor qual o prognóstico aí. O senhor já tem aí uma definição do que está acontecendo. O senhor já, chegando agora, a casa está desorganizada, está organizada, falta verba. A gente sabe que trabalho tem muito, né? E como é que estão os recursos? Bem, Fernando, com certeza, pouco mais de 30 dias à frente do Ministério das Cidades, os desafios são enormes. Recursos são necessários, são áreas vitais. É um ministério que trata da vida das pessoas, aonde elas vivem, que são as cidades. Mas a determinação do governo federal, fundamentalmente, do presidente Michel Temer, é para que nós possamos investir, possamos melhorar a vida das pessoas, aonde elas vivem, que são nas cidades. E temos os programas mais importantes por parte do governo federal. O programa Minha Casa Minha Vida, do Ministério das Cidades, terá todo o apoio, todos os recursos necessários para que possa se chegar às habitações, às moradias tão sonhadas pelas famílias brasileiras, especialmente goianas, naquela faixa mais importante, que é a baixa renda, que ficaram dois anos sem contratação, particularmente 2015, 2016 e 2017. Foram colocados todos os pagamentos em dia. Então, quer dizer, nós temos aí uma grande oportunidade de poder ampliar este programa em contratações, gerando emprego, promovendo renda, especialmente realizando sonhos. Fernando, mais alguma pergunta? Ministro, só mais uma pergunta. Recentemente, o senhor esteve aqui em Goiânia com o nosso prefeito Iris Rezende e, dentre alguns assuntos, tratou também a respeito do BRT, que é um sonho do goianiense, que vai atender toda a região, a grande Goiânia. E dessa vez, sai, ministro? Olha, realmente, Fernando, é um projeto importantíssimo que o Ministério das Cidades, o governo federal, tem como prioritário, porque melhorar a condição de tráfego, né, e condição de transporte da população trabalhadora, né, que utiliza o meio público de transporte todos os dias na capital de Goiás, Goiânia, é uma das nossas prioridades. A Prefeitura de Goiânia apresentou todas as suas colocações para que nós possamos dar o reinício nesta obra. O Ministério das Cidades também colocou o que é importante fazer essas alterações, né, o modelo que precisa ser do procedimento adequado para que os recursos estão assegurados. Se a Prefeitura, colocando realmente a burocracia que há e as dificuldades do processo errado listatório que foram realizados, o Ministério das Cidades dará a segurança de que todos os recursos estarão à disposição para que esta obra seja reiniciada e, fundamentalmente, para que os goianos tenham esse BRT, né, que dará celeridade na ida e vinda todos os dias de casa ao trabalho à disposição da população. Agradeço a participação do Fernando Souza da Rádio 99,5 FM de Goiânia, Goiás. Nós estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo que hoje recebe o Ministro das Cidades Alexandre Baldi. Lembrando que ao final do programa o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Vamos, então, dar mais uma olhadinha aqui nas redes sociais temos a participação agora da Priscila Medeiros de Itapeva, São Paulo. Estamos aguardando a autorização do presidente para que possa entregar as casas do Residencial Morada do Bosque. O senhor poderia falar sobre este assunto, ministro? Claro, Carla. É importantíssimo registrar aos cidadãos e cidadãs de Itapeva, assim como de todo o Brasil, que o governo federal retomou 70 mil unidades, 70 mil moradias que estavam paralisadas, obras que estavam com dificuldade em pagamento, que todos estes desafios, todas essas dificuldades foram vencidas. Pagamentos foram colocados em dia do programa Minha Casa Minha Vida, obras foram retomadas que estavam paralisadas, seja por falta de recursos, seja por dificuldades no processo de relação com os municípios ou com os entes que atuam nessa situação do Minha Casa Minha Vida e que esta obra do residencial no município de Itapeva será entregue nos próximos dias. Não é uma autorização do presidente que está sendo aguardada. A determinação do presidente da República, Michel Temer, é que todos os conjuntos habitacionais no Brasil sejam entregues e é importante lembrar que no último dia 20 fizemos uma grande entrega, a maior entrega dos últimos tempos, que foram mais de 20 mil moradias, 20 mil unidades habitacionais em todo o Brasil entregues para que essa população, para que as famílias que receberam as suas chaves passassem o Natal de 2017, já dentro da sua nova residência. É assim como Itapeva, vencida todas as etapas, vencido e colocado já como pronto o conjunto habitacional, as chaves serão entregues às famílias com a maior celeridade possível. Ministro, agora a gente tem uma pergunta lá de Cuiabá, no Mato Grosso, vamos então ouvir. Bom dia, ministro, tudo bem? Meu nome é Helene Mendes, eu falo da Rádio Vila Real de Cuiabá, Mato Grosso, e gostaria de saber, ministro, quando os municípios aqui do Estado vão poder contar com o cartão reforma. Bem, bom dia Helene, muito obrigado pela sua pergunta e dizer que todos os municípios que estiverem com as condições regulamentares do programa Cartão Reforma estão aptos a participarem. O Ministério das Cidades promoveu a primeira seleção, uma seleção que está como um piloto para o programa para 2017, que estão contratando ainda neste ano ou já contrataram e em 2018 temos o objetivo de conseguir atender aproximadamente 150 mil famílias, não só no Mato Grosso como em todo o Brasil, para que essas famílias tenham-se a condição com o apoio do Cartão Reforma do Ministério das Cidades do Governo Federal, a condição de melhorar, qualificar, promover melhorias na sua habitação, na sua residência, na sua casa em todo o Brasil. Ministro, vamos então continuar falando desse Cartão Reforma, que balanço que o senhor pode fazer dessa iniciativa, enfim, como é que está sendo a condução desse programa, há recursos para atender toda essa demanda? Veja bem, Carlos, o Cartão Reforma dos programas prioritários do Governo Federal e foram incluídos no avançar em todos os programas que dão celeridade e prioridade nos programas, em 2018 teremos aproximadamente um bilhão de reais em recursos para promover a melhoria, qualificação nas residências, nas moradias de todos os brasileiros que foram, através dos municípios, aptos em cadastrarem, em serem selecionados por parte do Ministério das Cidades para que a gente consiga. O Minha Casa Minha Vida tem uma importância de construir novas moradias, mas nós temos também inúmeras casas, inúmeras moradias no Brasil que têm muitas dificuldades, que têm enormes desafios e que precisam ser melhoradas, qualificadas. E o programa Cartão Reforma visa justamente a isso, dar condição ali na sua comunidade, no seu bairro, de você obter esse cartão, comprar os materiais de construção para capacitar, qualificar e melhorar a sua moradia, a sua casa. Bem, ministro, agora a gente também tem pergunta de João Pessoa na Paraíba. Vamos então ouvir. Muito bom dia a todos. Eu sou Sandra Macedo, Rádio Correio, em João Pessoa, na Paraíba. Ministro, foi pedido ao senhor pelo PMDB, pelo Centrão, uma distribuição mais igualitária na construção das unidades da Minha Casa Minha Vida. O senhor também prometeu mudar a estrutura da Minha Casa Minha Vida. A minha pergunta ao senhor é a seguinte, com relação à Paraíba, há disposição de mais oportunidades de unidades para o Estado em 2018? Há previsões para mais entregas ou para mais parcerias para 2018? Bem, eu só queria deixar muito claro que não prometi absolutamente nada em relação à Minha Casa Minha Vida, a não ser que nós pudéssemos ter mais recursos, mais condições de contratar mais unidades habitacionais por todo o Brasil. E fundamentalmente há questões partidárias. Nós queremos sim dar as condições àqueles que precisam um modelo que seja eficiente, que seja claro na seleção e contratação um objetivo muito mais rápido de que o Minha Casa Minha Vida é um programa que tem importantíssimas razões e duas delas, na minha visão, são as das mais fundamentais. Primeiro, gerar emprego e renda no ato da construção. Então o governo não pode ficar esterilizando recursos onde a seleção e a contratação e o início de obra efetivamente seja demorado. Esse é um dos objetivos que queremos dar de mais celeridade. E o segundo que é realizar e promover o sonho daqueles que precisam dessa moradia. Então nós queremos melhorar a eficiência do programa onde se há o recurso que esse recurso seja aplicado para o início da obra, para a construção do Minha Casa Minha Vida e a entrega das chaves às famílias que precisam, seja na Paraíba, seja em todo o Brasil. No quanto mais for possível, havendo recursos disponíveis, estaremos realizando. Ministro, a gente tem mais aqui uma participação pelo Facebook. Vamos então a ela, o Fábio Rossi. Bom dia, ministro. Os municípios contemplados na primeira etapa do Cartão Reforma vão ter os prazos prorrogados, tendo em vista que os municípios tiveram dificuldades nas informações relativas ao envio dos termos de cooperação e a relação das famílias, como é o caso de Ubatuba, no estado de São Paulo. Bem, Carla, é importante deixar transparente que o Cartão Reforma, nós temos a contratação feita com recursos do orçamento de 2017, que é fundamental que tenha a celeridade no decorrer desta semana para que estas sejam celebradas e que no ano de 2018 todos os municípios que obtiveram dificuldade, tiveram realmente desafios no ato das cooperações entre o Ministério das Cidades e a sua Prefeitura Municipal tenhamos colocado toda a estrutura do Ministério à disposição para que as dificuldades e os desafios sejam vencidos e as famílias que precisam efetivamente melhorar a sua moradia, qualificar a sua habitação possam assim conseguir os recursos e nós tenhamos vencidos estes desafios e dificuldades para promover o maior número possível atingindo o nosso objetivo que é levar a 150 mil famílias o Cartão Reforma em 2018. Bom, a gente segue agora para o norte do país, temos uma pergunta de Chapuri lá no Acre e vamos então ouvir. Ministro Alexandre Baldi, bom dia, eu sou Raimari Cardoso das rádios Educadora AM e Aldeia FM de Chapuri no Acre e uma das principais pautas da cobertura jornalística aqui na nossa região, é sem dúvidas o saneamento básico. Vivemos uma realidade triste de apenas um pouco mais de 20% de nossas casas terem acesso a esgoto e ainda a grande contradição de as populações que vivem na maior bacia hidrográfica do mundo terem dificuldade de acesso a água potável. Qual é o pensamento do governo atual com relação a esse grande paradoxo e que planejamento existe para se diminuir essa desigualdade que afeta as cidades amazônicas há muitas décadas? Bem, Raimar, é importante deixar aqui que nós, no governo federal, temos colocado programas como Avançar Saneamento para levar esses investimentos a todo o Brasil. E Chapuri, o Acre, toda a região norte, que como temos discrepâncias, pouco mais de 20% dos municípios, das famílias, são servidas com saneamento enquanto nas regiões sul e sudeste é inversamente essa proporção com 80% em alguns estados precisamos vencer este desafio. Iremos propor as medidas legislativas conforme já falamos aqui para que possamos dar a condição seja da cidade, do município, seja do governo do estado com as companhias de saneamento a investirem no saneamento e recursos o governo federal estará disponibilizando. O Avançar Saneamento e todas as outras condições sejam através do recurso da União ou dos recursos do FGTS serão colocados e a prioridade através do programa Capacidades que é capacitar os municípios a elaborarem bons projetos e condições para que estes investimentos seja da iniciativa privada seja ou com recurso público cheguem as famílias acreanas ou as famílias da região norte do Brasil. Está certo, ministro. Nosso tempo está chegando ao fim. Então, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, Carla agradeço a oportunidade de poder aqui responder, dialogar esclarecer a respeito de programas importantíssimos do governo federal como o Cartão Reforma o Avançar Mobilidade Saneamento Minha Casa Minha Vida para que a população tenha esclarecido e esteja ciente da diretriz da determinação por parte do governo federal. Obrigada, então, mais uma vez eu agradeço também a todos que nos acompanharam pela NBR pela Rede Nacional de Rádio e também pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TVNBR e no YouTube e o áudio vai estar disponível no site www.redenacionalderradio.com.br As perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas para a assessoria de comunicação do Ministério das Cidades. Eu fico por aqui e muito obrigada pela companhia e até o próximo Por Dentro do Governo. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto